Olá, o meu nome é José Carlos Agostinho e venho apresentar o sistema de identificação de texto para roupa de vestir e ferramenta. Este sistema normalmente é utilizado em laços de seriedade, hotéis ou em qualquer tipo de situação em que seja necessário identificar a roupa de uma forma duradoura e com um aspecto profissional. O sistema é composto por uma impressora H&T EOS 2, com teclado, e uma prensa de termopolagem HS21 com pratos transmutáveis. Dentro da explicação do funcionamento da impressora, é uma impressora completa e muito fácil de usar. A H&T EOS 2 possibilita a impressão de etiquetas para roupas de trabalho, roupa de hotel e roupas pessoais sem necessidade de um computador adicional. As principais vantagens são, é adequada para trabalhar com teclado, sem o PC, e ser muito compacta. Para imprimirmos na impressora, é extremamente simples de ir à rosa dentada, armazenamento, carregar etiqueta, e depois podemos escolher entre uma, duas e três linhas. Por exemplo, agora vou imprimir em duas linhas. Seleciono aqui, posso selecionar logo no teclado. Agora na primeira linha, por exemplo, vou escrever o José Carlos. E na segunda linha vou escrever a identificação das etiquetas que estamos a utilizar, que são as FASTAG 4114. E agora a quantidade de etiquetas, neste caso vou imprimir três etiquetas para três preços. Já está. Explicação da prensa de termopelagem. É uma prensa com um design leve e ergonómico, incorpora duas placas inferiores quadradas, transmutáveis, o que praticamente duplica a produção, com um tempo de aquecimento de menos de um minuto, a eficiência é garantida. A máquina vem com um controle digital total. O visor gráfico mostra claramente os status da prensa, incluindo a temperatura, tempo de colagem e o modo de economia de energia. A colagem das etiquetas. A prensa normalmente é trabalhada com 14 segundos de colagem e aos 204 graus de temperatura. Então agora vamos termocolar a etiqueta, por exemplo, numa camisa. Devemos colocar a peça na zona da prensa. Neste caso estamos a utilizar pratos com borrachas do tamanho da prensa. Vamos tirar a etiqueta. E colocamos no local onde vamos termocolar. E vamos prensar. Agora a máquina está a fazer a contagem de crescente. Quando chegar ao final, vai optar informando que já termocolou. Já está. A etiqueta já está lá totalmente colada. Agora vamos marcar um cascol, umas calças. Marcar, por exemplo, umas meias, um sutiã. Umas doicas, as colas de senhora. Peças mais sensíveis. Utilizamos a máscara de proteção. Vai fazer como o protocolo seja apenas no local da etiqueta. E já está. É assim. É assim. Agora está. Terminou o tempo. Vou abr CF. E já está. Para dar as calças marcadas. Já adquiriu um completo para a elasticidade. Restaurar. Restaurar. como podem ver, adquire o elástico. Temos para exemplo, por exemplo, umas meias também, que estão marcadas há alguns anos e que a etiqueta continua cá colada. Estas meias terão 3, 4 anos. As etiquetas utilizadas foram as Fastag 4114. Elas estão preparadas para serem lavadas a 95 graus e estão certificadas para um mínimo de 200 lavagens e aguentam todo o processo da lavada industrial, seja a engromagem, a ferro ou a calada.